Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tu é uma espica de São Paulo, caralho Gira o chapano de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão Traz as piranha que transa, taca a balinha e lança, fica ciente que hoje tu tá fudida Pincelas louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa, não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijão do R7, que lá é liberal, tá bom, normal, humorgia legal, tá bom, normal, humorgia legal, tá bom, normal Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Mas dentro de casa, ela fica bem safada, dá os dois no beck e fica bem danada Oito vai ver que eu sou menos, oito vai ver que eu e o R somos dois indelinquente Hoje vai ter baile na favela e o bagulho vai ficar bom, vai ficar bom Gira o chapano de várias drogas, clima neuroticão, neuroticão Traz as piranha que transa, taca a balinha e lança, fica ciente que hoje tu tá fudida Pincelas louca de droga, que hoje ela vai dar pra tropa, não, pra tropa não, hoje é pra quadrilha Leva pro queijão do R7, que lá é liberal, tá bom, normal, humorgia legal, tá bom, normal Eu gosto, ela também gosta de fumar maconha, mas na frente dos outros, ela fica com vergonha Mas dentro de casa, ela fica bem safada, dá os dois no beck e fica bem danada Oito vai ver que eu sou menos, oito vai ver que eu e o R somos dois indelinquente Que te pega de quatro, que te pega, ó, ou é aquele que tu rende Então vai, oito vai ver que eu sou menos, oito vai ver que eu e o R somos dois indelinquente Que te pega de quatro, que te pega de quatro